O que é um numerário e por que o seu filho precisa de um? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Olá, eu sou a Bel e este é o Conta Outra, um canal onde a gente conversa sobre literatura infantil. Aqui a gente fala sobre livros e a gente também fala um pouco sobre educação, né? E no vídeo de hoje especificamente a gente vai falar um pouquinho sobre matemática. E eu vou apresentar para vocês um tipo de livro que ajuda a estimular o pensamento lógico-matemático nas crianças. Se você está chegando no canal agora, eu quero te convidar a se inscrever e ativar as notificações, aquele sininho bonitinho ali, para ficar sabendo sempre que entrar um vídeo novo por aqui. E se você gostar do conteúdo e quiser me acompanhar mais de pertinho, se tiver dúvidas e perguntas, assim, quiser conversar um pouco mais, me segue lá no Instagram, porque lá toda semana eu estou por lá e a gente pode conversar. Você sempre vai ter a oportunidade de me fazer perguntas e eu vou estar ali para te ajudar. Numerário é um termo que não é muito conhecido, não é muito popular aqui no Brasil e que eu me deparei talvez pela primeira vez, muito recentemente, quando eu recebi este livro aqui do Clube Quindim. Se vocês conhecem o Clube Quindim, vou deixar aqui o vídeo onde eu apresento esse clube e mostro várias coisas super legais que eu já recebi deles. Enfim, esse livro aqui todas as pessoas contam da Companhia das Letrinhas, né? É da autoria da Christine Halskift. Ai, eu tinha treinado esse nome, esqueci. Christine Halskift. É uma autora norueguesa e eu errei a pronúncia agora do nome dela, mas enfim, né? Quando eu recebi esse livro, aqui no mapa de leitura, falava dele ser um numerário, né? E aí eu, pá, induzi que é numerário, alfabetário, alfabetário fala sobre alfabeto, numerário vai falar sobre números, né? Mas então eu dei uma pesquisada maior no assunto e encontrei alguns artigos, algumas coisas, principalmente em inglês, né? Onde o termo é mais conhecido como counting books, né? Livros de contagem. E resolvi trazer, então, esse assunto aqui para compartilhar com vocês sobre que tipo de livro é esse e por que ele é tão importante para o desenvolvimento das crianças. Mas antes de apresentar os livros para vocês, quero falar um pouquinho sobre a consciência de número, né? Eu até estava revisando meus estudos pedagógicos e encontrei de novo esse livro aqui, A Criança e o Número, vou deixar o link para ele ali embaixo. É um livro, ele é simples, mas é complexo porque o assunto é complexo, né? Mas ele vem de uma vertente piagetiana, né? E explica como que as crianças, elas compreendem o número, porque a compreensão do número, esse ensino da matemática, né? O pensamento lógico-matemático, ele é aprendido de um jeito diferente, não é uma matéria, assim, que a gente apresenta, expõe para a criança que ela vai, então, aprender. É um pensamento, né? É uma construção de pensamento que depende de muitos fatores e é uma construção que tem que ser feita pela criança, né? O número, os conceitos do número, né? Esse raciocínio lógico-matemático, ele não é um conhecimento, assim, físico, uma coisa que a gente pega, não, ele é uma coisa, né? É totalmente abstrato, ele tem a ver com as relações que a gente estabelece entre as coisas, é um raciocínio mesmo, e por isso é uma coisa bem complexa de se ensinar, a gente não consegue simplesmente falar para a pessoa, para que ela entenda. Inclusive, meu marido tem uma história fofa dele, de quando era pequenininho, justamente de uma aula de matemática, onde a professora tentava explicar a conta de diminuição, né? De subtração, no sentido inverso, que em vez de pegar, sei lá, 5 menos 2 e chegar a 3, ele tinha que, do 3, chegar até o 5. E ele simplesmente não conseguia entender isso, então ele, e ele geralmente era uma criança espertinha, assim, né, esforçado, e aí foi um dia que todos os colegas estavam já saindo da sala, já tinham terminado as atividades, e ele não conseguia entender. Você provavelmente já deve ter passado por isso. Eu já tive coisas, assim, em outras áreas, né, que era muito angustiante, não conseguia entender o que a professora estava falando, mas ele, então, nesse dia estava quase chorando na sala, porque todo mundo estava fazendo atividade e indo embora, e ele estava ali, assim, e aí a professora dele, com toda a sua delicadeza dos anos 90, disse, mas tu não vai me chorar, né, guri? E aí ele sempre repete essa história delicada, e todo esse amor que ele guardou pela professora até hoje. Isso deve ter sido na primeira série, ou na segunda. Enfim, por que que aconteceu essa história fofa do Juliano? Isso tudo para dizer que o raciocínio lógico-matemático é uma coisa que a criança precisa desenvolver nela, né? E aí, para a gente ajudar ela a fazer isso, a gente tem que dar oportunidade em que ela vá ver situações, né, estimular ela, que ela tenha contato com o pensamento matemático, e também dar problemas para ela ir sendo desafiada a pensar sobre os números. E uma coisa interessante, né, que eu me deparei agora dando essa nova estudada, é que as crianças pequenas mesmo, elas aprendem, assim, aprender a ordem dos números, decorar os números de 1 a 10 ou até 20 e tal, isso não é o mais difícil. Isso é uma coisa que acontece, mas que não está relacionada a noção de numeral, a noção de quantidade. Muitas vezes as crianças aprendem, né, os números e contam, às vezes certo, às vezes trocado, mas elas não entendem que o 2 significa 2, né, significa a quantidade de 2. Elas entendem, sei lá, que é um nome. Ela pode saber contar 1, 2, 3, 4, mas ela não vai entender que o 4 se refere a todos os 4 livros, sabe? Ela vai entender que o 4 é esse, o livro 3 é esse, o 2 é esse e 1 é esse. Essa relação de quantidade, isso é uma coisa complexa, assim, que demora um pouco para ser desenvolvida. E toda essa noção de ordem, a noção de agrupamento, a noção de unidade e a relação número-quantidade são habilidades que precisam ser desenvolvidas pelas crianças bem antes delas chegarem às situações em que vão precisar utilizar as operações de soma, divisão, multiplicação, subtração. Isso tudo, elas têm que ir tendo estímulo desde muito cedo para que elas consigam desenvolver esse pensamento lógico-matemático. E para ajudá-las nesse desenvolvimento, existem alguns livros, existem uns numerários, que são livros legais já para as crianças bem pequenininhas, tem muitos deles que são bem simples e que são feitos, assim, bem com um apelo bem infantil, né, para os pequenininhos. E tem outros já um pouco mais complexos, como esse que eu mostrei, que eu recebi do Clube Quindy. Vou mostrar agora alguns livros para vocês. Esse livro aqui, O Que Tem Aí? da Rosinha. É um livro que faz muito sucesso com os pequenos, os bebês, assim. Ele começa assim. Passarinho lilás, o que tem aí? Um jacaré amarelo tocando flautinho. Olha, ele tem várias coisas, né? Ele tem rima, que é legal. Ele tem o algarismo, ele tem o objeto, né, um. E aí, depois, jacaré amarelo, o que tem aí? Dois dinossauros azuis usando botim. Aí tem dois, né? Vai relacionando. E aí, como que a gente lê? O que a gente explora num livro desses com as crianças? Além de ler, além de repetir várias vezes, ajudar as crianças até a decorarem a história, a gente vai contando, né? Vamos aproveitar para explorar ao máximo os números. Quantos dinossauros azuis tem? São dois. Um, dois. Quantos jacarés amarelos? Um. E quantos animais tem? Um, dois, três. E tem mais jacaré ou tem mais dinossauro? Sabe? Várias coisas a gente vai explorando e perguntando para as crianças para ajudar elas a irem construindo essas noções, né? Essas abstrações matemáticas. E aqui no final, e agora, passarinho lilás, o que tem aí? Aí são todos os animais. E aí tem um grande número para a gente contar, né? E dá para brincar de encontrar quem é que tem um só. Um jacaré amarelo. Cadê os dinossauros? Um, dois dinossauros estão escondidos, hein? E assim a gente vai explorando o livro. Esse outro livro que eu já mostrei por aqui, acho que no vídeo para os bebês, inclusive. Um abraço passo a passo do Tino Freitas, ilustrado pela Jana Glatt. Esse aqui explora bem a ordem numérica, né? De um passo de formiga. Mamãe que viu, alguém duvida? E aí tem a formiguinha, mas não tem o número, não tem o numeral. Esse aqui, três passos de rã. Aí aqui tem três, que em cada uma tem três rãs, né? Aqui eram os dois passos de gato. Tem dois gatos. Sempre tem na ilustração os animais e em sua quantidade para a gente poder explorar também. Esse livro aqui, ele tem mais a ordem numérica do que a relação com o algarismo, né? Ele nem traz o número em si. Mas, de qualquer forma, é um livro que traz a ordem numérica, traz aqui. Tem elementos para a gente fazer a contagem também. Então, é interessante. Eu achei ele bem bonito. E aqui no final, ele, em vez de trazer um milhão de coisas, ele tem dez, né? Dez pessoas, que são as dez pessoas que aparecem ao longo da história. Explore a leitura dos livros. Explore a ilustração dos livros. Faça seu filho contar. Faça também contas reversas, assim, de soma e de diminuição. Peça para ele tirar os elementos, compare qual animal tem mais, qual tem menos. Faça ele ir pensando sobre as quantidades. Isso vai ser muito importante para que ele construa esse pensamento lógico-matemático. Para que ele consiga pensar de forma lógica, né? E consiga compreender o que são os números, né? Do que se tratam os números. Essas são as dicas principais para esses livros, assim, que são mais simples, né? Que trazem ali a contagem, geralmente, de números de um a dez. E tem sempre ali os elementos na ilustração. Agora, eu quero mostrar para vocês melhor aquele livro que eu mostrei no início, que eu recebi do Clube Quindim. E que já é um livro bem diferente, assim, com explorações infinitas. E é um livro, provavelmente, que vai ser mais interessante já para crianças um pouco maiores. Talvez lá pelos cinco, seis anos. Os menores também já vão se divertir com eles. Mas esse é um livro que até você, provavelmente, vai se divertir, vai se interessar. E vai conseguir aproveitar e pensar bastante. Porque é um livro que traz muitas relações, assim. Ele nos estimula a fazer muitas conexões. É bem interessante mostrar como ele funciona. Ele vai primeiro do número do zero até o... Trinta e cinco, eu acho. Vou conferir. E em cada página, ele traz, né, um número ali no rodapé. E traz uma pequena frase, um pequeno texto que tem a ver com a ilustração. E é meio que uma descrição da ilustração. Mas é uma descrição que não descreve com exatidão. Nos deixa, assim, a pensar. Nesse aqui, na número dois, por exemplo. Duas pessoas passeando na floresta. Uma delas diz algo que a outra vai lembrar pelo resto da vida. Porque a gente não sabe quem é quem, né? E não tem a resposta, assim, pra gente ir pensando. Aí o três, o quatro. Quatro pessoas numa banda. Uma delas é gêmea. Uma delas está pensando no presente de aniversário da filha. Uma delas vai se machucar em breve. E as pessoas, algumas, elas se repetem de uma página pra outra, né? Esse menininho é o mesmo que tava lá de antes. E é o mesmo daqui. E assim vai indo. Aí ele vai de um a um. E sempre com o número exato, né, das pessoas na página. Aí ele vai até o 30. Do 30 pulou pro 45. Pulou pro 50. 60, 65, 75, 85, 90, 100, 135, 200, 400, 1.000 e 7,8 bilhões de pessoas no mesmo planeta. Cada uma delas tem sua própria e única história. Todas contam. Uma delas é você. E aí aqui não param as possibilidades desse livro, né? Aqui então ele tem várias perguntinhas e desafios pra gente, né? Ele tem várias imagens que tem ao longo do livro e ele nos desafia a encontrar, ó. Onde ele está fazendo algo perigoso. Aí a gente volta e explora o livro. E aqui então tem alguns segredos e respostas a respeito dos personagens de cada página. Que tem aqui uma descrição da autora. Enfim. É muito legal, muito divertido esse livro. Ele rende muito, muita, muita coisa. Muitas explorações. E é um livro. Todos os outros, na verdade. Todos os bons livros, na verdade. São livros que a gente vai poder revisitar várias vezes e cada vez ir encontrando novas camadas de leitura, né? Novas possibilidades de exploração. E essas possibilidades, elas vão ter muito mais a ver com o nosso desenvolvimento, sabe? Com o nosso conhecimento de mundo. Quanto mais a gente souber, quanto mais desenvolvido a gente estiver, e nesse caso também no pensamento lógico-matemático, mais profundamente a gente vai poder cavar e explorar os livros. É muito interessante. Eu gosto muito desse assunto, gosto de matemática. E quero te estimular a ajudar seu filho aí construindo esse pensamento lógico-matemático. que é uma coisa natural nossa, mas não é tão simples, né? É algo que precisa ser estimulado. Ajuda seu filho a pensar. Problematiza, dá problemas pra ele resolver. Ajuda ele a construir seu pensamento lógico-matemático. E no que eu puder ajudar, estou aqui. Pode me fazer perguntas aqui nos comentários ou lá no Instagram, que é onde eu respondo até mais rápido, né? Consigo trazer coisas com mais conteúdo pra vocês. É isso aí. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. E a gente se vê no próximo. Boas leituras e boas histórias. Tchau! Ah, e se você gostou, curte o vídeo.